Neste momento, a Rede Aparecida reza com o Tonto Brasil a consagração a Nossa Senhora Aparecida, junto com o Nosso Pastor, Papa Francisco. Vão Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertenecer ao número de Vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de Vossa misericórdia, postrado a Vossos pés, consagro-Vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-Vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a Vossa devoção. Consagro-Vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame todas as coisas. Recebei-me, o Reino Incomparável, Vos que o Cristo crucificado tem o nosso homem. Repito-vos o número de Vossos filhos e filhas. Acolhei-me de baixo e Vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoe-me, o Celestial Cooperador, e com Vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no Céu por toda a eternidade. Viva a Senhora Aparecida! Abençoe-me, o Celestial Cooperador, e com Vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos, amar-vos e far-vos, amar-vos, 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 amar-vos. Abençoe-me, o Celestial Cooperador,